A Entidade 303 Tudo começou quando a pessoa que trabalhava no desenvolvimento do Minecraft foi despedida da Mojang Por causa disso, essa pessoa que não teve o nome revelado, ficou com raiva de todos naquelas empresas E antes de sair de lá, decidiu se vingar adicionando um monstro dentro do jogo A Entidade 303 A Entidade 303 é um mob escondido nos códigos do Minecraft Que aparece para assustar os players e destruir suas construções Um comportamento parecido com o do Herobrine Ele tem a aparência de um fantasma e tem olhos vermelhos e malvados Como quebrar essa maldição? Se você nota coisas estranhas no seu jogo, como construções que você não fez Fogo no céu, cruzes de cabeça para baixo e outras coisas do tipo Tome cuidado, você pode ter sido uma vítima da Entidade 303 É recomendado apagar todos os arquivos que tem o nome 303 do seu disco rígido Afinal, o Entidade 303 existe mesmo? A resposta é não Assim como o nosso já conhecidíssimo Herobrine O Entidade 303 não passa de uma Creep Pass Ou seja, uma história de terror feita para assustar os fãs do jogo E para pôr um ponto final nessa história O próprio Notch, que escreveu em seu Twitter que o tal fantasma não existia Ele disse, ó Deus, não há nenhuma Entidade 303 O que está errado com vocês é só um jogo Não posso lidar com isso Vão ler ciência gente, não tem fantasma Bom, se ele existe ou não, só uma verdade A história é ótima e pode dar aos jogadores várias ideias para a criação de mods e mapas de terror para o jogo E aí, você gostou de conhecer a Entidade 303? Ou achou que ele é só uma cópia do Herobrine? Deixe seu comentário aí abaixo Herobrine, a lenda que aterroriza os jogadores do Minecraft Pocket Edition Segundo informações divulgadas nos fóruns de Minecraft Herobrine seria uma espécie de mob Um fantasma que foi adicionado ao jogo como uma homenagem ao falecido irmão de Notch O criador do game Bom, a lenda existe desde que o lançamento do Minecraft Alpha E muitas histórias giram em torno dela Alguns dizem que para o Herobrine aparecer É necessário ter pelo menos 200 horas de jogo Em um mesmo mapa, no modo sobrevivência E no nível difícil, sem morrer Depois deste período, coisas estranhas começam a acontecer Relatos afirmam que as tochas de suas casas e cavernas São trocadas por tochas de redstone Os vidros e os blocos são quebrados E é o mais aterrorizante O fantasma passa a fazer breves aparições pelo mapa Imagine só O usuário no modo single player começa a ver outro jogador estranho andando pelo seu mundo Bom, dificilmente saberemos se essa lenda é verdadeira ou não Mas, através de alguns mods e mapas Podemos ter a sensação real de medo e apreensão Que essa história pode oferecer O mod mais famoso é o Terrier O'Brien Mod Nele, o jogador pode invocar o temido fantasma através da construção de um totem feito com dois blocos de ouro na base Um bloco específico do mod com o rosto do Herobrine Feito com oito ossos e uma areia das almas E uma netherrack no topo Para ativá-lo, é preciso atear fogo no bloco do topo E esperar que o raio caia no local Indicando que o monstro já foi invocado Então, até o momento não há provas de que o misterioso espírito realmente existia dentro do jogo A desenvolvidora de Minecraft já declarou por várias vezes que o Herobrine é apenas uma lenda Contudo, ela brinca com a imaginação dos jogadores Colocando sempre em sua lista de atualizações a mensagem de que ele foi removido Qual será a verdade? Você já encontrou o Herobrine? Deixe aí nos comentários abaixo Bom, hoje eu vou contar uma creepypasta chamada Leak Um mito do Minecraft PE Então pegue suas pipocas, desliga as luzes, feche as coxinas e vamos nessa Tudo começou quando um player de Minecraft PE jogou com essa seed 7497564628257033198 Ele jogou com essa seed no criativo Estava explorando naquele mundo fantástico cheio de coisas para conhecer Quando ele encontrou uma cruz investida Aviso, cruz investida quer dizer anticristo e cruz normal quer dizer Cristo Ele encontrou várias cruzes investidas Quando alguns minutos ficou caindo raios Isso era extremamente bizarro Quando os raios pararam e a tela ficou preta depois de 5 segundos a textura estava toda imunda Cheia de sangue, gramas morrendo, corpos de mobs apodrecendo Isso era bizarro, quando ele foi indo numa mata ficou dia e noite em 1 segundo sem parar Quando ele avistou o leak fazendo a cruz, quando o leak encarou o player e a tela ficou preta em 2 segundos e o leak sumiu E o leak teletransportou o player para uma caverna cheia de lava e sem saída Era bizarro, era um labirinto sem saída Quando a tela ficou preta e o jogo fechou sozinho O player foi na Play Store e desinstalou o jogo Ele nunca mais jogou Então, isso é somente uma creepypasta, ok? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Essas 3 entidades que foram descobertas em 2016 Praticamente algumas que eu citei já tinham descobertas em anos atrás Mas só foram fazer sucesso a partir de 2016 Então, se você gostou, manda um vídeo aí para os seus amigos E se você já ouviu falar ou já viu alguma lenda dessa, deixa aí embaixo nos comentários É muito importante que vocês se inscrevam e ativem as notificações do canal Assim você vai receber todos os meus vídeos que eu irei postar, beleza? Clica no joinha, tamo junto, me siga nas redes sociais e até mais Um beijo e cuidado com as entidades